Bom dia, my friend! Chegou mais uma comprinha do Shopee. Eu não vou, assim, esperar chegar tudo pra gravar. Conforme eu for chegando, eu gravo, né? Que eu gosto de gravar já. Porque eu sou ansiosa pra pegar as minhas coisas, sabe? Pra usar, pra testar. Aí veio um saquinho assim, ó. Preto, bem embalado, né? Veio o saco bolha. Saquinho bolha. Esse aqui é o... Não vazou. Ai, graças, né? É o olhinho que eu tava querendo, ó. Óleo de coco. Pra fazer uma equitação extra virgem. Um produto 100% natural. É, tenha saúde sem contraindicações, olha. Foi baratinho. Esse daqui foi uns 6 reais, sabe? Ele promete, ó. O óleo de coco é rico em gorduras que favorecem o esvaziamento do estômago, ajudando na digestão e função intestinal. Aumenta o sistema imunológico, tem ação de anti-envelhecimento, melhora o funcionamento da tireoide. O auxilia no tratamento de diabéticos e funciona como condicionador natural para pele e cabelo. Então, ele pode ser, assim, ingerido e também você pode usar ele no cabelo, na pele. E foi 6,99, eu acho, com um fretezinho que eu paguei, se eu não me engano. Que teve uns, acho que uns 1,50 de frete esse. E eu amei, my friends. Parece bem, bem bom mesmo. Foi no Shopee. Eu tô esperando também outras comprinhas, eu vou gravar. Meu, que cheiro de coco maravilhoso. Que cheiro, hein? Um cheiro de coco maravilhoso. Foi na lojinha Bela Empreendimentos, parece. Deixa eu ver. Aqui tá a notinha fiscal. 6,90 foi. É Bela Empreendimentos, o nome da loja. Amei, my friends. Eu tô esperando uma... Outra comprinha da Shopee que eu fiz. Comprei uma calça e uma brusinha. Eu vou mostrar pra vocês. E é isso. Só vim mostrar a comprinha minha que tinha chegado, do óleo de coco. Eu amo fazer vídeo de comprinha. Se você gosta também, já se inscreve aí, já deixa o seu like. Obrigada de coração. Beijos, até outro vídeo. Eu vou fazer da camisa da Quintez. Vou mostrar pra vocês a qualidade dela. E vou fazer também de todas as comprinhas que chegar. Já se inscreve aí, tá? Tchau, beijos. Tchau, beijos. E aí Obrigado.